Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosa, educadora da fábrica de cultura do Jassanã, ateliê de danças brasileiras. Liz Gonzaga foi responsável por levar o Baião para o Brasil. O Baião é um gênero de música e dança que teve origem na região do Nordeste. O Baião é um gênero de música e dança, que dança, que deve origem na região do Nordeste. Nasceu na década de 1940 e existe influência. Balanceio, oropio, passo de palcanhar e passo de engelhar. Matheus, já queria que a gente aprenda que vamos dançar. Sim, pois temos. Que roupa que nós usamos para dançar o Baião? Não sei. Vamos te procurar? Sim. Espera aí, eu já volto. Ai, voltei. Olha aqui a roupa. Olha aqui a roupa. E aí, eu já volto. E aí, eu já volto. Amém. 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 Amém.